E aí galerinha do Tik Tok, beleza com vocês? Estamos aí para mostrar algumas novidades do Curitiba Hallplay aí Pra vocês, a maior novidade dessa versão é o nosso celular iPhone Você tem seu e-mail, seu calendário, sua app store Você pode baixar Instagram, Rádio, Spotify, Tinder, Tik Tok, Twitter, Uber Eats, trabalhar de Uber WhatsApp, YouTube, você consegue assistir o YouTube no seu... Enquanto você está jogando, se quiser Dá para você ver a tua garagem Se você quer acompanhar a rede social, o Tik Tok Você também acompanha o Tik Tok e deixa seus likes aí Tudo isso e muito mais Olha aí o videozinho que eu fiz rapidinho Vou pôr Celular bloqueia Tem várias opções, como se eu tivesse com o iPhone na mão Configurações Cadê o... Quer colocar o cachorrinho, o gato em cima ali, ó Fica rodando o gatinho, igual fosse o iPhone de verdade É isso aí, uma das novidades do Curitiba Hallplay Venha conhecer em breve Tchau, 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 tchau Obrigado.